Alfabetize qualquer criança rapidamente. Sim, isso é possível e já está sendo feito. Mas quero adiantar que não se trata de um método novo de alfabetização. Existe algo muito mais antigo que qualquer método. E, independente do método que você usa para alfabetizar, existe uma maneira muito mais fácil. Antes de revelar você o segredo que vai te ajudar a alfabetizar seus alunos de forma rápida e simples, eu vou falar dos problemas que surgem quando ignora o que vou te contar hoje. Todos os anos, milhares de crianças sofrem sem necessidade, com dificuldades para serem alfabetizadas. Crianças desmotivadas, pais desesperados, professores cansados. Como evitar que isso se repita todos os anos? É disso que vamos falar agora. Se existe uma maneira muito mais fácil para alfabetizar, por que algumas pessoas insistem em fazer da forma mais difícil? Já parou para pensar nos motivos que fazem com que alguns alunos aprendam e outros não? A resposta é simples. Ela está no cérebro. E é isso que muitos educadores simplesmente ignoram. O cérebro humano é mais antigo do que qualquer método de alfabetização. Mas muito tem se falado de método e pouco de cérebro. Todos os professores necessitam ser peritos em desenvolvimento humano. Sabia que é possível ativar áreas específicas do cérebro dos seus alunos durante o processo de alfabetização? Imagina tornar as suas aulas inesquecíveis apenas ativando a área do cérebro responsável pela memória. Quer se tornar um professor especialista no cérebro dos seus alunos? Quer saber como alfabetizar da maneira que o cérebro dos seus alunos aprende melhor? Vamos ajudar você a levar a neurociência para dentro da sua sala de aula. Conheça o curso de Neurociência e Alfabetização com a Carla Silva. Torne-se um professor especialista no cérebro dos seus alunos. Matricule-se agora. Clique no botão para saber mais.